Alguns serviços das termas Antônio Carlos estão em novo endereço. Segundo a coordenadora do local, a mudança para o balneário doutor Mário Mourão, localizado na Praça dos Macacos, é temporária e visa a continuidade dos atendimentos, já que as termas ficarão fechadas para reformas até 30 de novembro. A obra lá das termas pediu que a gente saísse do caminho deles, porque eles agora têm que finalizar a obra com limpeza, coisas pequenas agora que eles precisam verificar para depois eles nos entregarem a obra. E realmente com a gente lá estava complicado já. O operador de caldeira das termas, Antônio Carlos, conta sobre o processo de mudança. Em dez anos de casa, é apenas a segunda vez que ele vê os serviços sendo transferidos. A segunda vez, inclusive na reforma de 2002, quando foi feita a intervenção nas termas, teve que fazer essas mesmas modificações. E quem precisar de uma massagem terapêutica, uma limpeza de pele ou um escalda-pés, poderá ser atendido no balneário doutor Mário Mourão a partir de quinta-feira. Nós aqui no balneário vamos atender com 15 banheiras para banho, vamos ter limpeza de pele, vamos ter escalda-pés, massagem quick e massagem com fisioterapeuta, que a gente chama massagens terapêuticas. Isso aqui funciona das sete da manhã até as 19 horas, a partir de quinta-feira, dia sete. Tchau. 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 Tchau.